Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, clique no gostei, me siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, lembrando que os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo. Ou até mesmo, vocês podem pesquisar por Perfumando, Perfumando, tanto no Instagram ou até mesmo no TikTok. Gente, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre o perfume Patrícia Abravanel Essence. O meu é na versão miniatura, como vocês podem visualizar aqui, tá? Um frasco prático pra se carregar na necessaire, caso precise, né, reaplicar ou até mesmo pra levar pra viagem, enfim. É algo perfeito, lembrando que as miniaturas, elas não vêm com tampa e sim com uma trapa pra evitar o desperdício do produto, tá? E o que eu posso falar pra vocês, gente, desse perfume? É um perfume que em minha pele, ele não teve tanta evolução. É um perfume que ele fica aqui sempre o mesmo, a partir do momento que eu aplico em minha pele até o final da fixação. É... Tanto que no vídeo de primeiras impressões, eu até falei pra vocês que eu sentia algo fresquinho junto com um toque adoscado. Mas, depois quando eu passei a usá-lo, né, usei vários e vários dias, tanto no dia quanto à noite. Então, esse toque, esse toque de frescor, ele já não tá mais tão presente quanto da primeira vez na qual eu conheci, tive o primeiro contato com a fragrância. Então, o que eu sinto em evidência? É um perfume que ele é doce e cremoso, mas o adocicado que se faz presente aqui é algo assim... Ele não chega, assim, a incomodar tanto quem está usando quanto a quem está perto de você. É um doce que traz a sensação de água na boca, que vem acompanhado de um toque cremoso. Então, o leve toque adocicado e cremoso, ele fica no fundo da fragrância e a nota que sobressai, ela também vem acompanhada de cremosidade, tá? Então, a cremosidade desse perfume, ela é incrível, é algo assim que sobressai bastante. Então, de todas as notas que se fazem presente, ele é, ele tem flores, ele tem frutas, enfim. Mas, de tudo que eu sinto aqui, gente, eu sinto um toque amadeirado também, mas o amadeirado vem do sândalo, tá? Eu não sei se tem sândalo, mas eu sinto. Eu acabei não pesquisando notas, porque vocês sabem, eu prefiro, assim, falar o que eu sinto ao testar as fragrâncias na pele. Mas, dá a entender que esse perfume tem sândalo. Porque ele tem uma cremosidade que vem acompanhando ele junto com as notas doces, que na minha percepção é o sândalo. Por isso que vem muita cremosidade nesse perfume. Então, a cremosidade do sândalo se faz muito presente aqui. E também eu sinto baunilha. A baunilha que eu sinto aqui, remete ao sorvete. É isso que eu sinto aqui, gente. Sorvete de baunilha em cremoso e baunilha. A baunilha nesse perfume aqui, ela é extremamente evidente. É o que sobressai, tá? O floral, ele tem um leve toque de flores brancas também. Toque floral suave. Mas o que eu mais sinto é a baunilha. Então, resumindo pra vocês, é um perfume doce, cremoso, na qual traz a cremosidade do sândalo. Vem acompanhado de um floral branco, mas o floral branco que eu sinto aqui é algo bem suave. E o que sobressai aqui é um cheiro delicioso, cremoso e doce de baunilha. Que me remete ao cheirinho do sorvete de baunilha. Gente, esse perfume, ele é viciante. Porém, é um perfume que dá pra se usar em todas as estações. Dá pra usar de dia, dá pra usar à noite, tá? Em mim, ele não ficou tão forte, tão marcante. É um perfume que quem está perto de você, no mesmo ambiente, consegue sentir. Quem está longe também consegue. Mas não é algo assim que seja aquela fragrância marcante. Que quem está lá do outro lado da rua vai sentir. Não, ele é um perfume moderado a marcante, tá? Então, ele não é nem suave e nem tão forte. Ele fica aqui no meio termo. É um perfume que é agradável, vai agradar as formiguinhas de plantão. E é algo assim que eu gostei de conhecer. Com certeza, se tiver uma oportunidade, vou comprar o frasco maior. Sabe quando dá aquela sensação de água na boca, que dá vontade de comer doce. Traz aquela sensação de querer tomar, né? Do sorvete, de baunilha. Dá vontade de comer pudim. Dá vontade de comer doce. É um perfume cremoso, doce, viciante, delicioso. Essa baunilha que eu encontro aqui não é algo enjoativo. Gente, esse perfume, ele é simplesmente perfeito. Como eu sempre falo pra vocês, a Jequiti está simplesmente arrasando com os seus lançamentos. Eu fico surpresa e encantada a cada produto que eu venho testando da Jequiti de uns tempos pra cá. É algo assim que você tem a opção de conhecer através da miniatura. Se gostar, com certeza, investir no frasco maior. Gente, é incrível esse perfume. Então, se vocês gostam de baunilha, se vocês gostam do cheirinho doce, cremoso, que traz a sensação de água na boca, se joga nesta joia rara da perfumaria nacional, Patrícia Abravanel Essence, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele projetou e exalou de uma forma moderada em minha pele durante uma hora e meia, duas horas. Passado uma hora e meia, duas horas, ele suavizou, mas ainda assim ficou exalando, projetando. O tempo total de fixação em minha pele foi de umas sete a oito horas. O resultado na pele foi melhor do que na roupa. É um perfume maravilhoso. É algo assim que eu falo pra vocês com toda a minha verdadeira e sincera opinião, que vocês sabem que eu faço aqui, né? O que eu não quero pra mim, eu também não quero pra vocês que dedicam parte do seu tempo pra acompanhar, comentar e assistir os vídeos aqui do canal. Então, gente, é perfeito, tá? Fica a dica pra vocês. Pra quem gosta de perfumes doces, se joga que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, eu vou dar dica pra vocês de um hidratante que, com certeza, será muito usável pra fazer combinação com o Patrícia Bravanel Essence da Jaquiti. Gente, eu usei e vai aparecer pra vocês aí no vídeo de usados da semana. Tem um hidratante que ele fica incrível e a fragrância ela até lembra um pouquinho. Que nada mais, nada menos, é o hidratante da linha Instance, baunilha da Eudora, tá? Esse hidratante com o perfume Patrícia Bravanel Essence, ah, minhas amigas, se vocês têm os dois aí, usem e depois comentem aqui, que eu quero muito saber o que vocês acham dessa combinação. Então, pra mim, ficou incrível o hidratante Instance, baunilha da Eudora, com Patrícia Bravanel Essence da Jaquiti. Ninguém brigou com ninguém, tá? Ficou ali assim, ó, empatado, tá? Gente, que delícia de perfume e que delícia de combinação. Então, fica a dica pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito testar o Obsessão por baunilha, mas eu não estou encontrando o hidratante NeuSplash, está esgotado. Mas, mesmo assim, eu vou adquirir o sabonete líquido, porque o sabonete líquido é algo assim que está disponível. E, com certeza, eu conhecendo a fragrância do sabonete líquido Obsessão por baunilha, aí nos usados da semana, eu comento aí com vocês, tá? Se também vai dar certo. Aí, depois, qualquer coisa, eu comento pra vocês se eu acho que também dá certo fazer a combinação desse perfume com o hidratante Obsessão por baunilha, tá? Porque é muita baunilha, né, gente? É muita coisa doce aí pra um perfume só. Mas, fica a dica. Então, é isso, gente, que eu gostaria de falar pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo!